Olá amigos, aqui estou de novo com mais um jogo obscuro de qualidade questionável. Desta vez é uma submissão que foi feita para o Ludum Dare 37, se não estou em erro. E o Ludum Dare é uma competição de criação de jogos super rápido, tipo 2 ou 3 dias. O jogo chama-se 13 Jellyfish e eu sou o capitão do navio pirata e tenho que escolher 2 tripulantes entre 8 para conseguir levar o navio ao meu destino. Eu sou pequeno e espero conseguir levar isto a bom porto. Ok, e como isto foi feito super rápido, isto não tem nem tutorial, a não ser o nome dos tripulantes na descrição, mas nem dizem o que é que fazem, e nem tem sequer um slider para trocar o volume. Portanto, eu dei-me um bocadinho porque eu vou desligar este parulho irritante que isto continua até o fim do meu envelhecimento. Ok, agora que já temos o volume tratado, a primeira cena é descobrir o que é que cada uma das personagens faz. Eu já estive aqui a mexer um bocadito e reparei que este é o capitão e basicamente eu acho que ele nos desvia destes obstáculos. Depois, o número 2 é um pescador que vai tirando peixes que vão ficando aqui na corda e o terceiro vai cozinhando estes peixes, que não tem aqui nenhum. Portanto, vou tirar o capitão e vou pôr o... De certeza que vamos perder porque isto vai dar barraca. Portanto, o cozinheiro agora vai cozinhar os peixes. Quando aparecem estes monstrinhos, eu tenho que meter algum para lutar com eles porque eles vão fazendo dano aqui no barco. Agora, qual será? Não. Eu acho que é o 6. Tem aqui uma espada. Ok, e... Portanto, apareceu o obstáculo, eu tinha que pôr o 1. O problema é que se eu estou sempre a trocar, vou gastando os peixes. E porque os gachos são chulos, cada vez que entram no barco tenho que ter uma refeição. Passo lá saber porquê, né? Então, já vimos o 1, que é o comandante. O 2, que é o pescador. O 3 é o cozinheiro. O 4 é... Ah, é o canhão. Isto é quando aparecem barcos por baixo, acho eu. Depois... O 5... O 5 é o carpinteiro. Que vai arranjando o barco. E penso que não gasta nenhum recurso, mas não tenho a certeza. Ah, ok. Que raio é isto? Deixa eu ver. Não sei o que é que ele está a fazer. O que é que este 8 faz? Pera. 7 e 8 eu não sei o que é que fazem, mas deixa eu ir aqui à descrição. Ok, Boat Swain. Lookout. Lookout ele, supostamente... Eu diria que ele deveria ver mais para a frente. Eu vou pôr... Ok, isto é só testar, calma. Ora bem, vou pôr o 8. Ok. O 8, já estou a perceber. O 8 vê os obstáculos mais à distância. Agora eu não sei o que é que será isto. Suponho que seja um... Um daqueles manos que... Ok. O 7 é que eu ainda não sei o que é que é. Mas vamos vindo e vamos vendo. Para já, vou começar o jogo de novo. Eu se calhar vou começar... É a pescar. Começamos com 5 peixes. 20 de HP. Começo a pescar, a pôr aqui peixe. A armazenar. Ok, agora vou precisar do comandante, que é o 1. Vamos desviar desta... Disto. Ok. Ok, até aqui tudo bem. Ok, eu agora tenho que tirar o comandante e pôr o... 6, que é o... Guerreiro. É, mas o gajo já me dá dano, meu. Agora tenho que tirar o guerreiro... E pôr o... Ah, já vou bater. Isto não foi nada agradável. Tenho que regir mais rápido. Ok, eu acho que esta... Esta primeira coisa de teste... Não está a funcionar muito bem. E depois, quando isto estiver cheio... Tiro o pescador e meto um cozinheiro. Ok. O comandante já estava. E depois... Ah, é só depois de cozinhar é que eles o comem. Ah, ele faz dois peixes... Duas refeições de um peixe só. Ok. Portanto, eu se tiver dificuldades... Opa. Agora, eu não sei o que é que isto faz. Ah, ok. Tiro o cozinheiro e meto 6. Só que ele... Ele dá sempre dano. Dá sempre um dano. Mesmo que eu o ponha antes. Como isto é... A storma, se calhar não vou tirar o cozinheiro. Não vou tirar o guerreiro. Mas porquê é que tem a storma? Acho que eles não estão a aparecer com mais frequência. Tipo, isto parece ser... Obstáculo... Obstáculo-monstro... Obstáculo-monstro... Obstáculo. Será que vai aparecer agora... Obstáculo-obstáculo. Ok, se calhar... Se calhar o local tem para ver mais à frente. Apai, agora tenho que meter o cozinheiro. Quando eu meter o cozinheiro e tirar o guerreiro vai-me aparecer um... Um bicho. Quais ver? Ah, eu devia estar em... Em aquém inteiro. Eu queria tirar o comandante e se calhar começar a reparar o barco. Porque isto... Prevê-se que vai ficar um bocadinho feio. Ok. E o para reparar o barco é o... Para o 5. Que é o carpinteiro. Certo. Estou prontinho para tirar o 5. O que é que faz para pagar? Ok. Ok, 5. Meto o 6. Siga. Opa, tenho de tirar isto e por... Não! Estou tarde demais ainda. Por cima gastei um de comida. Muito mal, muito mal. Vou começar... Vou pôr o 5. Se for preciso tiro o comandante. Se aparecer um guerreiro. Se não aparecer... Faço o obstáculo na mesma. Os obstáculos tiram muito. Eu não posso... Oi! Tengo de tirar o comandante e pôr o canhão. Se aparecer, entretanto, um... Alguma coisa. Eu tiro o carpinteiro. Ah, não tiro o carpinteiro. Ok. 6. Ok, isto está a ficar caótico. Acho que eu não vou precisar de mais comida. Vamos ver. Fiz. Ok, capitão. Se não... Ok, preciso do canhão. Se for preciso tiro o carpinteiro. Ok, eu acho que vou ter mesmo que começar com o carpinteiro e com o... 6. Exatamente. Não devia ter tirado o carpinteiro. Vou tirar o... Vou tirar o 6 e meter o carpinteiro. Ai, tirei o 6. Ai, que burro. Comandante, comandante. Ok. Agora tiro o 6. Meto o carpinteiro para reparar o barco. Não estou a ficar mesmo sem peixe. Ok, vou tirar o comandante e pôr o guerreiro. Agora tenho que tirar o carpinteiro e pôr o comandante. Não estou consigo pôr o comandante. Ah, portanto, ali uns... Ai, ele ocupa o espaço. Vou ter que tirar o comandante e pôr o cozinheiro. Isto está a ficar negro. Agora vou ter que tirar o carpinteiro e pôr... Não. Ah, gastei muito de comida, sem querer. Agora vou esperar aquela cozinha. Top. Vá, estou a curtir. Vou curtir. Esta foi a primeira. Estou a curtir. Mas eu vou ter que começar. Eu vou ter que começar logo a piscar. Vou ter que começar logo a piscar. Que é o 3. Não, o 3 é para cozinhar. Demet. Ok, olha. Agora que se lixe. Será que eu posso passar... Qual é o limite máximo da vida? Será 20? Olha, se calhar é mesmo isso que eu vou testar. Vou tirar o cozinheiro. E vou... Não. Pôr o carpinteiro. Isto é mesmo só para testar. Não me parece... Parece-me que o máximo... Para o máximo é mesmo 20. Ok. Agora vou testar o máximo da comida. A ver se eu posso armazenar. Não. 2. Vou ver se dá o máximo de comida. Porque se não houver eu posso fazer... Posso fazer o estoque e depois nunca mais acabar. Mas mesmo assim isto é muito lento. Ui. Vou tirar o cozinheiro. Então. Ah, não estou... Isto tem que selecionar. Tem que carregar aqui quando mudo de ecrã. Agora tirar o pescador e meto o comandante. Ah, ele está no sentido do comandante. Tarde demais. Se calhar eu vou mesmo precisar de um gajo para ver mais longe. Que é capaz de ser o look-out. Que é o 8. Para ver o jogo. Ou então meter no início. Para ver tudo. Ou a partir de meio. Eu depois consigo ver mais ou menos a ordem. Mas agora eu estou a ver se há máximo de... Máximo de peixe. Ui. Saltou um peixe para cá. Top. Eu com estes já... Devo passar para 22. Portanto. Ok. Já não preciso do pescador. Portanto quando aparecer algum obstáculo. Já... Posso ter... Aqui que não aparece nada. Isto está a ser uma... Ok. 20. Ele parece estar... Parece estar parado. Ok. Portanto vou tirar o cozinheiro. Deixar aqui o stock. E pôr 5. Tirar o pescador e pôr 1. Para se desviar do obstáculo. Esta run... Esta run de certeza que já não vai dar nada. Já... Mas ok. Tenho que começar a fazer... O armazenamento da comida no início. 4. E deixar sempre um carpinteiro. Tipo a partir de metade. E se calhar não... Não pescar tanto. Porque agora... Estou a desperdiçar ali peixe. Tirar o 4 por 1. Ok. Tirar o 5 por 6. Ainda bem que deixei o comandante. Tirar o 6 por 5. Acho que já tenho comida para dar e vender. Se for preciso também... Já cozinho até. Já estou a metade. Ok. 5. 6. Top. Acho que o comandante tem sempre que estar... Eles têm que estar para i4 sempre ao mesmo tempo. Agora 6. 5. Para ele reparar o barco. Ok. 5. 4. Para o canhão. Ok. Obstáculo. Ok. 4. Vou meter o oi. Não. Tem que meter o 6. Oi, 2. Ai, Jesus. Agora é que é. Então, se calhar vou tirar o comandante e pôr o 5. Não vai dar boa. Repá, isto assim... Ui. Tantos. O que é que eu posso fazer mais além disto? 4. Então, vou ter que tirar o 6 e reparar já isto. Yeah. Ok. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Agora. Aquele ali. Este aqui. É que eu não estou a ver como é que... Não estou a ver ainda o que é que ele faz. O que é que é o Boat Swain? Boat Swain. A ship's officer in charge of equipment and the crew. Será que ele é o manda-chuva? Será que eles trabalham mais rápido se ele tiver? Deixa eu ver. Ui, 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 ui. Tira, 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 tira. Manda-chuva. Ok. Manda-chuva outra vez. Eu vou ver... Ok. Eu vou ver a cena do manda-chuva, mas é com... Com aquelas unidades. De corpo a corpo. E depois. Deixo o manda-chuva. Deixo o manda-chuva. Ok. Agora é que eu vou ver. Se ele matar logo antes de fazer dano... Realmente o gajo está a atacar mais rápido. Além de ter feito um dano, saias a 1. Top. Estou um porão nisto. Agora tiro o capitão e mete o cozinheiro. A ver se ele cozinha rápido. Oh, está a cozinhar rápido. É isso mesmo. Este gajo é fundamental. O manda-chuva é fundamental. Ok. Vou pôr isto... Mas eu tenho que meter o pescador a seguir. Porque era. Obstáculo. Cena. Obstáculo. Obstáculo. Guerreiro. Obstáculo. Guerreiro. Obstáculo. Obstáculo. Se não me engano. Faz sentido que isto... Mas se isto for tudo igual. É só uma questão de decorar. De qualquer forma... Mas eu não me pede. Ok. Deixa eu ver. Aqui. Exatamente. Oh, isto dá para clicar? Ah, que fixe. Se eu não preciso... Oh, aí. Metiu mesmo. Peraí. 5. E há. Ok. É isto mesmo. Vou pescar. Top. É isto mesmo. Agora tenho que cozinhar. Menos um. Será que... Ah, eles vão aqui mesmo que não esteja cozinhada. Opa, isto assim é top. Pronto. Top Xuxa. Ah, tirei o errado. Não. Ok. Mas este gajo é bem importante. Eu vou... Ai, não. O cozinheiro... Ok. O cozinheiro... Ok. Eu tenho... O pescador... O pescador pesca um. Cozinheiro... Não cozinheira. É um multiplica. É um multiplica por dois. Ok. O Boat Swain. Que é o manda-chuva. O chefe. O chefe... Aumenta... A velocidade. A velocidade. Trabalho. Ok. Ok. E... A sequência... É... Obstáculo... É... O Boat Swain e o Fisherman. Ok. O gajo vai pescar forte e feio. Agora... Eu não posso é deixar isto chegar a zero. Porque eu tenho que fazer... Para ter o mínimo de trabalho e mais eficiência do pescador, eu tenho que multiplicar a comida. Mas tenho que manter o pescador durante o tempo. Portanto, eu tenho que tirar e pôr o... É o Boat Swain. Não. E agora... Quero tirar o pescador e pôr o capitão. Ok. Tirar o capitão e pôr o cozinheiro. Depois tirar o cozinheiro e pôr o guerreiro. Quando estiver a chegar o barco. Ou quando ele acabar a cena. Ok. Já acabou a cena. Vou pôr o guerreiro. Vamos ver se é esta a ordem. Exatamente. Obstáculo. E o Boat Swain não faz nada com o capitão. Portanto, eu quando é para pôr o capitão, posso tirar o Boat Swain e é... Não. E é muito mais eficiente. Agora, é... Outro obstáculo? Mas não era. Opa. Isto é... Pronto. É aleatório. Afinal. Ok. Isto é aleatório. Oh não. Pera. Não. Está bom. Sim. É isto mesmo. Agora, eu tenho é que... Não estou a pescar o suficiente. Não estou é a pescar o suficiente. Agora, tiro. Quatro. Agora, Boat Swain. Seis. Agora, quatro. Eu vou pôr o cozinheiro. Quatro. Vou pôr o cozinheiro. E vou pôr... Tirar o seis e meter o capitão. Ah, o comandante. Olha lá o que é. Sei lá. Tenho que tirar o cozinheiro e pôr o... Não. Já gastei um de comida. Teme-me-te. Ok. Acho que já estou a perceber. Vamos ver. Ok. Eu quero Boat Swain e o pescador. O próximo vai ter que ser o... Vai ter que ser o guerreiro. Vai ter que ser o guerreiro. E eu ainda mesmo assim ainda vou cavar aqui um fossozito. A não ser que eu faça... Tiro o Boat Swain. Meto já o cozinheiro. Tiro agora isto. Meto o guerreiro. Que era para... Ah não. Mas ele devia ter esperado que ele cozinhasse. Então eu assim até fiz porcaria. Ok. Agora... Tenho que esperar que ele mate. E... Top. Agora Boat Swain. Porque a seguir vai ser um guerreiro. Mas eu vou ter que... Fazer um... Vou ter que cozinhar. Portanto... Agora vai ser... Agora vai ser obstáculo. Depois de lá para o meio começa a ganhar... Não. Portanto eu vou ter que tirar isto. Isto vai ser obstáculo. Portanto... Ok. E agora vou pôr... O pescador. Com o Boat Swain. Ok. Agora vai ser... Guerreiro. Com o Boat Swain. Seguir. E depois desta... Vou fazer... Vou tirar o Boat Swain e pôr o pescador. Ok. Agora é guerreiro. Acho eu. E depois... E depois... Não... Ai... Afinal... Isto é aleatório. Tirar o Capitão. Pôr o Cozinheiro. É visto. Pôr o Manda Chuva. E aparecem peixe. Ok. Agora se calhar já não vou precisar do pescador mais. Agora. Tenho que meter... Ok. E ele se dispara muito mais rápido. Agora eu vou pôr o Carpinteiro se calhar. Não. Agora tenho que pôr o Guerreiro. E depois tenho que pôr o Cozinheiro para não... Para não me tirar os peixes. Não. Tenho que pôr esta. Ok. O Cozinheiro tem que ser agora. Top. Não gastei. Acho que... Ou gastei um no início ou não gastei mais... Não gastei nenhum peixe. Mas... Agora tenho que pôr o Carpinteiro. Não. Não tenho nada. Tenho que pôr o... Tenho que tirar este e pôr o Carpinteiro. Ok. O Carpinteiro tem que entrar mais cedo. Ok. Mesma tática. Boat Swain. Pescador. 1. Comandante. Agora vou pôr... Isto. Boat Swain. Pelo pescar um bocadinho mais rápido. Vou tirar isto para cozinhar. Depois vou tirar o Boat Swain porque vai-me aparecer aqui de certeza um obstáculo. E não vale a pena tirar o cozinheiro porque se tirar o cozinheiro fica Boat Swain capitão. Não faz nada. Assim ao menos tiro o Boat Swain. Mas depois o Boat Swain vai ter que continuar a seguir. Escolhas de vida. Acho que quem me dera a ser este gato. Oh. Era para tirar o Boat Swain. Tirei o outro. Tenho que cozinhar. Ok. Isto agora vai sempre bem. Eu de certeza vou tentar não usar o pescador. Ok. Tenho 15 agora. Ok. O Boat Swain fica muito mais rápido. Mas. Ok. Devei ter tirado. Não. Está bom sim. Agora vou ter que pôr. Vou ter que pôr o Carpinteiro. Para ele reparar aqui isto. Tirar o Carpinteiro. Basicamente. Vale muito mais a pena. Oh. Enganhei-me. Carpinteiro. Olha afinal. Estou a ficar sem comida. Tenho que pôr o pescador. Não. Então tenho que pôr o cozinheiro. Cozinheiro. E depois tiro o cozinheiro no próximo. E depois meto o Carpinteiro. Ok. Faço o próximo e depois meto o Carpinteiro. Se acontecer alguma coisa tiro o Carpinteiro. Este jogo está incrível. Como é que o conceito é tão simples mesmo? Eu estou aqui tudo viciado. O Carpinteiro com o chefe trabalha que é uma coisa estúpida. Ok. Capitão. Depois vou ter que fazer o cozinheiro. Ok. Cozinheiro. O navio está reparado. Temos boa comida. Esta é nossa. Se eu não. Ok. Esta tinha que ser hoje ao mesmo tempo. Mas agora vou pôr o bolso aí na outra vez. Para aumentar a velocidade. Vou deixar. Porque está reparado. Não tem nada para cozinhar. Portanto mais vale não gastar comida. E pode ser que tenhamos sorte e apareçam. Ai. Seis. Quatro. Ok. Ok. Cinco. Para reparar isto. Muito bem. Vou tirar o 5 e pôr o canhão. Reparar. De qualquer forma isto pode ficar como reserva. Não há problema nenhum. Cinco. Quatro. Quatro. Na verdade se calhar da próxima vez. Vou 6. Quatro. Acho que vou ter que tirar o bote de suene. E pôr o carpinteiro. Não posso arriscar. Ok. O bote de suene para ele trabalhar mais rápido. Tenho que pôr é o cozinheiro. Mas isto não é a prioridade. O bote de suene para ele trabalhar mais rápido. Ok. Quatro. Isto tira dois. Quatro. Seis, meu. Isto cada um tira seis. Nossa. Tenho que reparar isto. E tenho que pôr um cozinheiro. Ui. Quatro. Acho que é agora que faleço. Mas está. Esta correu bem. Top. Não tem nem a comida. Não tem nem a comida. Morremos já a fome. Mais uma. Ok. Eu vou pôr sete de dois logo. Sete de dois. Exatamente. Guerreiro. Agora guerreiro pescador. Não. Guerreiro. Comandante. Dois de seguir. Ok. Isto é mesmo. Não tem uma sequência definida. Agora vou para o pescador. Tirar o. Isso. E o próximo vai ter que ser. Vou deixar pescar um. E vou pôr já o cozinheiro. Exatamente. Porque. Ele vai me fazer dois. E se eu não puser o cozinheiro. Depois vou ter que tirar um dos peixes. Cruz. Depois ainda ficam com uma. Não lhe dão uma doença. Ou qualquer coisa. Eu não quero pagar. Tenho que pagar ao seguro. Ok. Comandante. Agora comandante pescador. Está aqui uma eficiência. Uma eficiência germânica mesmo. Estou a dar-lhe bué. Agora eu ainda posso pôr um. E pôr o cozinheiro a seguir. Que é o que eu vou fazer. Que vai ser o correiro. De certeza. Agora. Eu não sei. É se eles trabalham o dobro da velocidade. Quando estão com. Comandante. Fiz. Ok. Depois vai. Vai ser o cozinheiro. A não sei que. Já tem que ser o mesmo cozinheiro. Nem que cozinhe um. E meta um guerreiro. Se aparecer. Acho que isto poderá. Posso até jogar perfeito. Mas se. Se não tiver sorte nos spawns. Porque o barco. O barco pirata. É logo. São logo seis de dano. O guerreiro faz sempre um de dano. Mesmo com o. Com o outro man. Oi. Mesmo com o boat swain. O guerreiro faz um. O navio pirata faz seis. Eu vou ficar agora com. Agora vou ter que fazer isto. Não. Agora fez quatro. O outro swain. Cozinheiro. Ainda bem que me aparecesse. Se não aparecessem peixes. Eu acho que. Isto era quase impossível. Pesca mais um. Pesca mais um. Eu vou pôr o. Acho que não foi ele que pescou. Mas. Eu vou ter que pôr o boat swain. Para ele. Reparar o barco rápido. E. Ok. Isto de qualquer forma. É como se fosse reparar o navio. Evitar os obstáculos. Vamos. agora vão aparecer os guerreiros e vão morrer de certeza não podem aparecer muitos canhões ok agora espera que ele comece a cozinhar rápido isto devia ser se eu jogasse na perfeição eu nunca devia perder dano nunca devia perder vida ah devia ter tirado o capitão ok vou ficar sem ok vou perder o barco e vou ficar sem comida agora preciso do cozinheiro já estamos a 3 quartos nada mal vamos perder mas de qualquer forma preciso cozinhar 2 e só o posso tirar quando ele ok agora vou perder não vou ter que pôr o carpinteiro e ele tem que reparar 2 antes dele perder a vida toda 4 morri não podia pôr o capitão já percebeu o obstáculo e não pujo o capitão quando é para pôr o capitão eu tiro o bote Swain em vez de tirar ok 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 bote Swain é a prioridade não tirar quando entrar o capitão tirar o bote Swain 7 2 quando eu quero pôr o capitão mesmo que tenha uma cena se eu puser o bote Swain com o capitão estou a perder um de comida na mesma e depois vou ter que tirar o capitão a perder um de comida quando o outro entrar e se eu meter o bote Swain se eu tirar o bote Swain para pôr o capitão exato pelo menos este ainda fica lentamente a fazer a sua cena e agora vou ter que tirar o pescador por cozinheiro agora a minha pergunta é será que eles continuam com o progresso que estão a fazer uma ação quando eu os continuam depois quando eu os tiro e continuam a ação que estavam a fazer antes de eu os tirar quando eu os ponho não sei não perco o próximo episódio e agora vou ter que pôr ui ok 6 ah pá devia ter tirado não aqui neste caso porque não era é só isto é só e houver um recurso peixe quando houver tipo um coletor de recursos ou que no fundo é acaba por ser também o carpinteiro é o carpinteiro o peixe o ok agora como é para pôr o capitão deixo este aqui e depois troco o capitão pelo cozinheiro ah mas não não sei se eles se o boto suene não os faz trabalhar a mais do dobro da velocidade se for esse o caso não sei eu diria que o boto suene dá para ir 25% de velocidade portanto se eu precisar mesmo de comida mais vale ter os dois deixa eu ver sem boto suene quanto é que isto tira tira um na mesma na verdade não não vou precisar do boto suene se calhar quando é no início para os guerreiros se calhar quando for para pôr o guerreiro também tiro o boto suene deixar que esteja iminente ok quando eu preciso de dois recursos não vale tanta pena 5 agora vou começar a entrar os navios pirata quanto é que eu perco ok 18 ele tirou-me 2 4 6 top not even close 3 para que desenhar o peixe todo isto não foi nada eficiente devia ok devia ter deixado o capitão outra vez mas o que é que eu estou a fazer oh man ai já estou a fazer barraca desperdicei para aí dois de comida parece-me que tenho que aproveitar a parte mais calma para colher recursos ok precisava do capitão ok e agora vou precisar do cozinheiro não vale a pena meter o carpinteiro ainda ok o próximo a sair vai ser o cozinheiro ok eu na verdade não preciso do bolo de suene para os guerreiros preciso é para os recursos portanto quando a cena apertar não preciso do bolo de suene não dá para pôr o carpinteiro com isto com isto aqui ainda oh man 4 5 ah porquê que eu tirei ok na verdade tenho que pôr isto aqui depois vou ter que pôr o carpinteiro ok agora vou ter que pôr o bolo de suene tirar o carpinteiro meter o 6 não devia ter tirado o bolo de suene ah não ok se calhar com 2 é que ok ao menos não ficou no lugar do capitão oh não acredito não 5 carpinteiro ok cozinheiro oh não tem nada para cozinhar pois é porque castei um de comida vou morrer à fome pois é ou morri à fome é top estou curtindo bem nem sei onde é que chegámos ok esta vai ser a minha última run deste episódio mas pelo menos eu percebi que o bolo de suene só é só é bom não é preciso para os guerreiros só é bom quando eu preciso de um só recurso tipo no início mas depois quando eu preciso de 2 mais vale ter os 2 recursos do que ter um bolo de suene agora vou pôr cozinheiro então no início eu estava a fazer aqui com o bolo de suene e isto vai fazer com com que eu chegue que eu chegue mais longe portanto eu não acredito não acredito que este jogo me vai dar me vai dar mais do que um episódio pensava que ia passar isto easy peasy afinal agora vou ver ok agora é a storm vamos lá 18 a 16 parece-me bem deixar que fique mais mais em cima mas para já se calhar vou deixar assim bom então como tenho comida vou pôr o carpinteiro oh fixe ok ainda vou sair daqui com com a vida cheia ok tirar mesmo quanto a laranja agora cozinheiro dois dois quatro seis carpinteiro carpinteiro cozinheiro preciso de um cozinheiro sequer sequer não vou pôr já o carpinteiro exatamente era o que eu estava a pensar vai-me aparecer aqui qualquer coisa assim quando passar o obstáculo eu meto o carpinteiro tenho que pôr o bozo vou pôr o bozo para o gajo carpintar aí forte e feio fixe tirei o bozo e até agora estou a jogar o que eu acho que é perfeito ok a seguir vou tirar o carpinteiro para fazer face ou não ao próximo obstáculo ou até ele chegar a 20 HP certo vou cozinhar estes peixes todos ficar com oh mais um ficar com 12 ou com 14 vou pôr o cozinheiro então ah o cozinheiro não dá porque estava no espaço ok vou ter que pescar alguns peixes ainda vou pescar ok se calhar é melhor não pescar agora vou oh não damn devia ter esperado um bocadinho top agora exatamente uff agora é que vai ser espero que ele vai este primeiro se não oh lindo 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 ok agora tenho que pôr o cozinheiro obrigatoriamente e esperar um bocadinho ok sorte tenho mesmo que pôr o pescador mas esperar tenho que esperar porque se eu puser o pescador e tiver que mudar perco o jogo ok tem que aparecer agora um peixe perdi ok pronto bem eu pá curti bem este jogo e não me estava à espera que isto fosse que isto me desse outro episódio mas eu acho que vou fazer vai ser um struggle para passar isto portanto eu vou terminar por aqui tipo trago as vossas laranjas para o nível pirata tipo mantendo a pele hidratada meto o protetor solar porque o próximo episódio é que vai ser próximo sábado à mesma hora e e Obrigado.